O dia em que eu t'ai visto, o muguet embomé, o muguet embomé, lá ao longe, nas nuas, todos os oiseus chanteiam, todos os oiseus chanteiam. Olá amigos, que bom estar aqui com vocês novamente para mais uma resenha de perfume. Hoje estou com uma fragrância que é tida desde moderada até poderosa. Certamente não é para aqueles que têm muita timidez. Não tenho um dedo no designer, mas, no meu sentir, marcadamente índio. Carrega em si um mistério, que farei uma resenha baseada na minha interpretação. Com um comportamento instável, ele está para alguns como uma experiência surreal. E, surpreendentemente, para outros, trata-se de um perfume que quer em distância. Hoje, de Paris-Elysée, La Petite Fleur d'Or. Você está aí, estivacentes? Eu já venho. Antes de passarmos a resenha propriamente dita, eu gostaria de trazer uma paradinha com vocês. Esse vídeo e mais alguns outros que eu estou para fazer upload, na realidade, é uma homenagem aos 3 mil inscritos do meu canal. Agradeço muito a sua presença aqui. Agradeço muito como vocês têm compartilhado, apesar da minha distância, que é o segundo motivo, uma comemoração, a minha volta às resenhas. Como muitos sabem, eu tive um problema com o meu computador, só tinha um, e ele parou de funcionar. Então, estou fazendo tudo por um celular. Falando sério para vocês, não me é fácil mexer em edição de celular. Então, qualquer erros aqui cometidos, me desculpem. Eu não sei mexer muito bem, mas estou fazendo o meu possível. Tudo aqui sempre foi, e até que hajam mudanças, realmente continuarão sendo feitos de forma bem artesanal. Mas eu acho que esse é um aspecto que até mesmo vocês gostam. Eu gosto. A outra coisa é que nós vamos estar falando a respeito de um perfume que passou por debaixo do radar, na maior parte das pessoas. Contudo, é um perfume que me interessou e, portanto, estou fazendo a resenha dele. Mas, há uma má notícia nisso tudo. Exatamente, esta semana, eu soube, através de um print que me foi enviado, de que a Paris-Elysée me descontinua. Lamentavelmente, estas coisas têm se tornado uma constante no meio da perfumaria. E, incrivelmente, parece-me que eles gostam de acertar nas coisas boas. As boas, as boas, tiro. E eu não sei qual é exatamente o problema. Se o problema está residindo na parte de materiais, na dificuldade de se encontrar materiais. Não sei se o problema reside em uma espécie de estratégia de vendas. Realmente, eu não sei. Ou, talvez, quem sabe, o culpado somos nós. Porque, muitas vezes, ficamos buscando produtos cada vez mais similares. Perfumes. Ah, o que se parece com este? O que se parece com aquele? E, nisso daí, o nosso sentido de nos perfumarmos com diferencialidade acaba indo por terra. E, o fabricante, vendo isso, retira alguma coisa que era um pouquinho mais diferente. Dor, ele tem algumas notas. Em especial, o açafrão, você tem cedro pelo meio dele. Tem rosa, tem violeta, tem a madeira guaiac. Ao fundo, você tem almíscar branco, oriza, lava e samba. Bom, eu vou discordar um pouquinho de muitos youtubers, mas, afinal de contas, cada nariz é uma sentença. E, eu vi muitos comentários, né, a partir de muitas pessoas, que ele tem ut. Honestamente, eu não consigo sentir ut, agar ut, dentro desta fragrância. Na pirâmide do fragrântica, não consta. E fui verificar o porquê muitas pessoas falam que ele tem ut. E, observei, que quem diz que ele tem ut são exatamente sites que o estavam vendendo e colocaram que ele tinha ut. Se ele tem ut, me perdoem, eu não consigo sentir. Então, eu testei bastante. Perfumes comigo, eles têm que serem testados. Não adianta eu chegar aqui, sentir um perfume em 24 horas, falar algo para vocês. Não é assim que funciona. Pelo menos, não comigo. Eu tenho que ter certeza sobre o que eu vou dizer. Então, me perdoem, não se impute nele, sinto outras coisas, e estas coisas eu vou explicar. Está bem? O que se refere a este perfume? Há algo por detrás. E me fez recordar de uma historinha que diz o seguinte. que o sol, o sol, em um determinado momento, brilhou e um pingo, o raio do sol, caiu sobre a terra e se transformou em uma florzinha de honrada que tinha tal capacidade de curar os homens. eu vou aplicar um pouquinho em minha mão e depois eu vou ter que guardá-lo. porque está meio difícil você encontrá-lo. Talvez você o encontre em algum local que não seja nesses magazines de venda, talvez em algum desapego, e aqui eu deixo o meu convite para você. Vai lá no Facebook Perfume Point. Vou deixar, inclusive, o link aqui para vocês. como é que você está procurando? De repente, alguém está desapegando do perfume ou alguém o tem em um estoque e você poderá se beneficiar caso ele te interesse. Muito embora você possa identificar alguns dos componentes, a estrela da composição de dó é o ládano e o guaiac que lhe confere um tom resinoso, uma sensação de incensável, eu diria muito mais esfumaçado do que incensável, de balsâmico. Daí, você tem nele um certo comportamento medicinal, um comportamento que leva ao viés da cura e da paz. Na realidade, é praticamente um componente espiritual. Muitos falam que quando você aplica já o primeiro spray, ele tem uma abertura forte. Eu não vou discordar muito disso, algumas pessoas podem até se assustar. mas, eu diria assim, esse perfume, ele tem contornos, esses contornos podem levar a pensar que se trata de um perfume doce, parece doce, isso é um mistério dele, porque ele na realidade, ele não é doce, exatamente doce. O aiaque que tem nele, dá nele um pouco esta sensação de doce de mel quando você o abre. Mas, também contribui para o esfumaçamento que você tem percorrendo a fragrância. Esta abertura, além do açafrão chegar com uma certa, eu não diria violência, mas impacto, há também provocado pelo próprio guaiate, uma sensação um pouco do alcatrão nele. Daí, alcatrão, não açafrão. A açafrão ele tem também, mas um desdobramento do próprio guaiate dentro da fragrância como algo assim, um pouquinho amargo do alcatrão. Aliás, alguma coisa, por exemplo, que você tem no Angel, na abertura do Angel, você tem esta pitada do alcatrão, que lhe confere o certo ar de masculinidade. Bom, este perfume em si, ele me dá a sensação do termalismo, de estar no balneário à noite. Na abertura dele, eu sinto rosa, eu sinto sândalo, claro, também o açafrão. E, interessantemente, ele me abre com um certo frescor. Por favor, não pense que eu estou dizendo que esta é uma fragrância fresca. Não é exatamente isso, mas existe um certo frescor dentro dela. Imediatamente, os candidatos a transformar esta fragrância começam a aguar, transformar esta fragrância em algo mais balsâmico. eles começam a entrar, principalmente o guaiac, procurando dar um aspecto terroso e também balsânico. Haja visto que este perfume, quando nós estudamos a pirâmide dele, e eu estou adotando aquele que é dado pelo fragrante, que eu penso ser o correto, trata-se assim de dar esse aspecto balsâmico. Trata-se também esse aspecto terroso. Pouco a pouco eu sinto este lado que muitos dizem ser incensado, não é bem isto, é um pouco doce. Este incensado eu acho que eu vou substituir por um lado mais realmente esfumaçado. peraí, eu vou te mostrar uma coisa. Aqui está. Por exemplo, você pode ter uma série de incensos sendo queimados, mas quando ele está aqui dentro desta caixa, sem ser queimado, você sente algo, algo de diferente, este diferente, esta potencialidade em se transformar realmente num incenso. Não é? Porque até então ele é apenas uma composição esfumaçada. então este lado que eu vejo é como se você pegasse e realmente sentisse este lado que muitos pensam ou sentem como sendo insensado. Eu não sinto assim, é muito mais esfumaçado para mim. então este lado esfumaçado um pouco doce mas bem contido ele ele tem um tom balsane. Neste momento eu sinto por exemplo neste estágio da evolução dele e de uma certa forma sutil a presença do alcatrão. O perfume fica talvez um pouco aquecido pelo açafrão que também ajuda a não deixar o doce tomar conta. Então para mim há um pequeno combo onde temos rosa e sândalo e um outro combo aqui que seria dado pelo ládano e pelo guaiá. Apesar do lado resinoso e terroso da fragrância desde o princípio mostra-se como uma fragrância limpa, suave, presencialmente suave e moderadamente e moderadamente potente. Esta potência fica um pouco acima dos perfumes modernos. A composição balsâmica fica assim marcante se você inalar com profundidade e vai sentir o aparecimento até de um topor característicos dos tons medicinais. A sensação é de um perfume na realidade aconchegante que sai do cotidiano e faz você entrar dentro de um envolvimento do relaxamento de situações, de relaxamento que existe quando você deixa de se estressar, de estar em lugares relaxantes. Dor se estrutura por um leve tom floral, um pouco doce, extremamente envolvido pelo aspecto mais balsâmico, mais resinoso com uma certa permanência do açafrão, ainda que ancorada por uma nota lateral ou seja, coadjuvante do aspecto medicinal que ele contém. Este aspecto medicinal nada tem a ver com médicos, com dentistas, com hospitais, não, isto é uma coisa relacionada a uma obra pura. Não é nada disso, é uma coisa extremamente confortante, gostosa, talvez lembrando lugares de águas, de vapores. Eu chego. mas não se deixe enganar, por exemplo, pelo lado doce desse perfume, que não é exatamente isso. É um doce, eu diria assim, infantil, talvez, um pouquinho, mas não deixe de se enganar com isso. Porque a fragrância em si não tem nada de infantil dentro dela. Por um outro lado, eu não quero que você pense que você vai encontrar a nota de alcatrão dentro dele? Não. Na realidade, isto é uma conjugação, não é? De guaiac com ládano, que vamos dizer assim, faz uma certa mágica. Tá bom? É um acorde. Eu gostaria agora que você visse ao que ele me remete exatamente. Um pouco no sentido do que eu quero dizer com frescor. Mas não se trata desse frescor de perfume aquático. Mas é o seguinte, observe estas imagens e também alguns lugares que ele me levou. Então, pessoal, esse perfume me remeteu a locais como cidades balneários, tais como Lindóia, passeios pela cidade ao final da tarde até de noite em temperatura amena. Aqui mostrando para vocês o Mantovani Hotel, uma vista de locais por onde este perfume me levou. Ao mesmo tempo, me levou também para Poços de Caldas, aqui uma vista do Palace lá em Poços, muito antigo hotel, mas dentro daquele ambiente que você tem de cuidados com a sua saúde, ambientes termais, ambientes em que você é promovido ao relaxamento, ao cuidado corporal, ao cuidado mental e também por um outro lado, aquele aspecto úmido que nós temos dentro deste perfume, não que ele seja fresco, mas é como se você entrasse numa sala onde você vai tomar um banho de imersão e você sente os vapores que saem da água juntamente com sais que estão ali colocados, ou seja, é este ambiente quente, mas ao mesmo tempo significativamente úmido e também cheio de aromas balsâmicos. Esta é a minha lembrança. Outra coisa é em relação a significados. Evidentemente, este daqui me tem um significado especial porque me foi dado por uma pessoa especial. então é um presente especial. Ora, se além disso tudo eu pegar as qualidades existentes em seus componentes como o bálsamo que refrigera a própria alma, não somente o corpo, eu posso ampliar um pouco mais este significado e fazendo desse perfume algo ainda mais especial. No final de contas, ele me remeteu a situações diferentes, a recordações, mas eu eu quiser ampliar este significado sabendo das boas coisas que estão contidas em seus ingredientes. Eu poderia aumentar um pouco mais isto, esta coisa especial e torná-lo algo diferente, de tal forma que a minha intenção esteja presente dentro dele, em consonância com a sua própria natureza. então, o significado vai ser ampliado. Talvez eu tivesse até a presunção de que ele seria um perfume comercializado para mulheres, mas no fundo seria masculino. Mas algo dizem, não. Ele é para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças. Seja como for, dentro dele, eu posso colocar mais significado para que todo aquele que sentir seu aroma em algum lugar seja curado de suas dores e de seus cansados. Então, juntos, quanto homens, quanto mulheres, estaremos cansados, cantando uma mesma canção para a vida. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui há luz das estrelas, bem aqui vejo meu lugar. Sim, aqui consigo sentir estou onde devo estar. vejo enfim a luz brilhar já passou o nevoeiro vejo enfim a luz brilhar para o alto me conduz e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro assim é com você o nevoeiro já passou você é a luz que então dá significado ao profundo. amigos fiquem ligados há mais resenhas vindo a minha programação está um perfume de Ibe Salomá muito estimado grosso depois irei tratar também de um outro italiano do herbário toscano cori de pepenero e depois iremos ver um outro que está aí circulando e tem sido muito requisitado que é o Silver Sand e eu escolhi a versão Intenso fique ligado até a próxima obrigado por ter me aguardado agora eu estou de volta bueta